A baleia tá no lado da balsa A baleia atrás da balsa é impressionante Puta foda Arleine, deu uma foto na baleia colada na balsa A baleia atrás da 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 balsa Duas, duas baleias estão exatamente na travessia da balsa Ok, comandante, eu peço uma orientação a respeito disso Porque nós fizemos um alerta agora a pouco E o contrário do que a gente avisou É, pro pessoal manter respeito, distância minimamente segura O pessoal se aproximou, gerando até uma confusão Uma aglomeração de embarcações em cima do animal Provavelmente é o mesmo É, se não, é mais um agora passando pelo canal O que a gente faz, porque foi acionado a delimária ambiental O que a gente faz, porque foi acionado a delimária ambiental